Bom dia e que do trono do Altíssimo venha emanar graça e paz para toda a tua vida. Hoje, sexta-feira, dia 14 de maio, nós vamos falar com Deus em seu favor. Estamos ainda aqui na igreja, a internet não ajuda para podermos fazer aqui as imagens, mas pelo menos o áudio aqui eu consigo enviar para vocês. Nós vamos determinar a bênção sobre a tua vida. E antes de começar a oração, uma palavra simples, rápida, mas que veio ao meu coração antes dessa oração, quando o Senhor Jesus disse assim, Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que palavra, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, resistir a tudo aquilo que vem dele. Resistir à tentação, resistir aos maus pensamentos, sabe? Resistir àquela sensação que vem de mansinho querendo se apoderar da sua alma. Sabe aquela angústia, aqueles pensamentos que nada vai dar certo, que não adianta. São esses pensamentos que começam devagar e quando você percebe, já estão pesados dentro da sua alma, dentro do seu coração. Uma tristeza que começa com lembranças, pensamentos. E quando você se dá por si, esse sentimento, esse pensamento, já se apoderou da sua alma e a angústia se faz presente. Então ele diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Imediatamente quando você identificar um pensamento, um sentimento como esse, que eu acabei de citar, na hora, repreenda esse mal, na hora, troque o seu pensamento, confessa com seus lábios a tua vitória. Digo, meu Deus é maior e vai fazer na minha vida. Confessa a tua vitória. Na hora que você perceber que esse tipo de pensamento e sentimento está tentando se apoderar da sua alma, confessa a vitória, que o teu Deus é grande, que o teu Deus é Deus de maravilhas, que ele é contigo, que a sua vida está na mão dele, que você busca um Deus poderoso e ele é fiel e justo. E você vai perceber que imediatamente esse pensamento vai ser repreendido, aquela sensação de angústia, de desespero vai ser repreendido e você vai voltar ao normal. E você vai confrontar os seus medos e fazer perante Deus aquilo que tem que ser feito. Essa é a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos orar agora em favor da sua vida. Prepare o seu copo com água, quase ainda você não tenha preparado. Nós vamos determinar essa bênção sobre toda a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Pai, todos os nomes, cada pedido de oração que nos foi enviado, meu Pai. Meu Deus, toca a tua unção de poder e repreenda, meu Pai, essa dor, essa infernidade. Meu Pai, esta pessoa que ora agora comigo, sentindo dores. Essa pessoa, meu Pai, que foi desenganada pela medicina, que recebeu um diagnóstico de câncer, meu Pai. Ou de uma doença crônica incurável, meu Pai. Senhor, tu és o médico dos médicos. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, meu Pai. Então opera o teu poder nesse momento e repreenda, meu Pai, essa dor, essa ferida. Meu Pai, esse mal que se enraizou no organismo. Toca a tua unção da cabeça, a planta dos pés, meu Pai. E que toda dor, infernidade, toda perturbação, meu Pai. Todo mal que foi enviado através de um trabalho feito, de um ritual espiritual do mal que fizeram, meu Pai. Seja repreendido da vida e dos caminhos. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que todo mal, que toda doença, que todo peso, angústia, depressão, meu Pai. Toda crise de ansiedade, todo desespero, brigas, separação, vício, desânimo, fraqueza. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, soia desta vida, soia deste corpo. E que este copo com água, Senhor, se torne um santo remédio. O remédio dos céus, o remédio infalível, Senhor. E quando bebermos desta água, seja o poder do Espírito Santo a operar dentro de cada um de nós. Liberta, meu Pai, cura, prospera, abençoe. O que esta pessoa pede comigo, em concordância, em oração, meu Pai. O Senhor entrega. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção, meu Pai. Pai, estivemos no monte, no altar, na madrugada. E agora aqui, Senhor, clamando novamente, que a unção do teu Espírito consagre, meu Pai. Cada copo com água, a vida e os caminhos desta pessoa que ora comigo. Eu declaro, meu Deus, a tua bênção, o teu poder e a unção do Senhor sobre a vida e os caminhos. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus, beba, minha irmã, meu irmão, desta água agora. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Lança um pouco da água aí sobre as suas mãos. Lava as suas mãos e toca no teu corpo. Toca na tua cabeça. Toca onde você sente a dores. Porque a unção de Deus opera sobre a tua vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, tem uma ótima sexta-feira. Meia-noite voltamos direto do monte. E eu tenho certeza de que nesses 21 dias, através dessa campanha, Deus vai entregar grandes vitórias, grandes maravilhas na sua vida, tá? Se essa oração te fez bem, por favor, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E eu tenho certeza da sua vitória. Fique na fé. Deus abençoe a todos. Vamos em frente.